Olá, apresados leitores, eu sou Néstor Távara e estou aqui para fazer um comunicado. Acaba de sair a edição 2018 do nosso Código de Processo Penal para Concurso em coautoria com o professor Fábio Roque. A obra conta com toda a catalogação de jurisprudência do ano 2017, as inovações normativas, as discussões acadêmicas, as questões de concurso, enfim. Uma obra pensada para você e que traz, de maneira pormenorizada, a análise setorizada do nosso Código de Processo Penal. Espero que gostem, já que é uma obra que vem evoluindo a edição a edição e, sem dúvida, pensada com o intuito de ser um facilitador na sua preparação e nos seus estudos. Grande abraço, valeu!